Tá, eu tô voltando pra Brasília, porque Danila Bernat está de volta e vai trazer informações sobre o Encontro Nacional de Produtores de Leite. O leite tá enfrentando, o setor do leite tá enfrentando uma crise muito séria, inclusive com medo de desemprego. Danila acompanhou esse encontro e traz detalhes pra gente. Fala, Danila, assunto que a gente tá acompanhando direto, né, aqui no nosso ND Notícias. Pois é, Márcia, é um assunto que está se estendendo aí há alguns meses, né, e teve esse encontro nacional aqui na Câmara dos Deputados, envolvendo entidades também parlamentares ligados ao setor e produtores de leite de estados como Santa Catarina, Minas e também Goiás, né, que tem expressividade aí, que dependem desse produto na movimentação da economia. Claro que a principal reclamação foi com relação à importação de leite de países como, por exemplo, a Argentina e o Uruguai. A Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, a gente chegou a dizer que 50%, mais de 50% do leite que está sendo usado aqui no Brasil, ele vem desses países, está vindo desses países e que, claro, isso gera uma crise enorme por aqui. A gente teve algumas medidas que foram anunciadas, a gente até contou aqui pra vocês, medidas do governo federal pra poder amenizar essa crise. Uma delas foi um decreto que foi publicado aí, incentivando a compra no mercado interno, né, com desoneração de alguns tributos, mas os produtores disseram que ainda não teve efeito essas medidas, porque o decreto, ele começa a valer em 90 dias e que ainda não surtiu nenhum efeito. Eles precisam de uma medida imediata e cobraram aí do governo, inclusive, a interrupção da importação desses produtos. A gente vai ouvir agora duas entidades importantes nessa cobrança. Vamos ouvir. A CNA vem buscando, juntamente com a Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite, a Frente Parlamentar Agropecuária, as federações estaduais, o sistema OCB e as instituições do setor, medidas justamente de salvaguardas ou alguma medida compensatória pra evitar que esse produto subsidiado prejudique o mercado brasileiro aqui, que vem perdendo margem constantemente. Santa Catarina está entre os principais produtores de leite do país e tem cooperativas muito relevantes na produção e na captação de leite. Por isso, uma presença forte aqui. Com certeza, com esse apoio dos parlamentares, dos produtores e das cooperativas de Santa Catarina, nós vamos encontrar um caminho pra essa crise emergencial, recuperando renda e dignidade no campo e pros produtores de leite e também construir políticas públicas mais estruturantes que é o objetivo desse evento também. É, ficou claro aí que o setor não está satisfeito com essas medidas e seguem cobrando aí iniciativas do governo federal. Márcia. Obrigada, Danila. Obrigada, Danila. A gente segue acompanhando.